Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre canudo de papel, que agora se descobriu é muito mais prejudicial para a vida marinha do que o canudo de plástico. Olha que coisa, né? E não é que deixar políticos tomarem decisões absurdas e sem sentido sobre coisas que ninguém sabe ser um problema no final das contas, acaba piorando a situação? É sempre assim, a solução política, a solução governamental só piora o caso. Houve uma comoção muito grande em 2015, quando uma tartaruga enfiou no nariz um canudo de plástico. Isso levou países no mundo inteiro, inclusive no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades no Brasil, é proibido canudo de plástico agora por conta dessa uma tartaruga que aconteceu isso. E agora se descobre que o canudo que é usado para substituir o canudo de plástico, é ainda pior em termos de poluição ambiental. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, então eu não consigo acreditar as pessoas que sugerem, mas eu agradeço a todo mundo e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então essa é a história. O que eles descobriram agora é que os canudos de papel que tomaram lugar dos canudos de plástico, porque uma vez que foi proibido o canudo de plástico, botaram o canudo de papel. Duas coisas. Primeiro, o canudo de papel é uma bosta. Não dá sucção bacana, ele desmancha depois de um tempo, acaba sendo uma bosta completa aquilo ali, nunca substituiu de verdade o canudo de plástico. Esse sim funcionava muito bem. Só que agora eles descobriram o seguinte, justamente naquela tinta que é usada para dar alguma impermeabilidade ao canudo de papel, porque você sabe, o papel, se entrar água nele, ele dissolve todo. Então, para fazer um canudo de papel, eles precisaram usar um químico ali no canudo para tornar ele impermeável. Então ele é feito de papel, mas ele é impermeável. Ele é muito mais frágil que o canudo de plástico, mas isso daí você pode dizer que é meio que o papel dele. A ideia dele é justamente que ele seja frágil, que depois que você o use, ele desmancha. Tudo bem que a maior parte dele desmancha enquanto você está usando ele ainda, muito antes do que seria o desejável, mas o que eles fizeram agora foi isso. Houve um estudo feito na Bélgica, pela Food Additives and Contaminants, que descobriu a evidência dos chamados Forever Chemicals, os PFAS, ou seja, que são substâncias que são prejudiciais à fauna marinha, são prejudiciais ao ser humano, e olha só, não existem no canudo de plástico, só existem no canudo de papel por conta disso daí. E aí no final das contas, eles dizem aqui quais são os danos que isso pode causar. Por exemplo, pode causar efeitos de diminuir a fertilidade e aumentar a pressão sanguínea em mulheres grávidas, desenvolvimento de efeitos em crianças e mais um monte de coisa que eles colocam aqui como sendo coisas ruins. Repara, isso aqui atinge os humanos que usam o canudinho e também isso contamina o meio ambiente e pode levar a problemas também nos animais com isso daí. Aqui também a mesma notícia falando aqui na CNBC News, paper e bambu straws, ou seja, canudos de papel e bambu, aqui nos Estados Unidos eles têm esse canudo de bambu, mas é basicamente a mesma coisa, não muda muita coisa não. Mas justamente nos dois casos, eles têm que botar esse filme impermeável para permitir que o canudo dure, pelo menos até você usar ele. Ou pelo menos eles esperam que isso aconteça, na prática não acontece, ele acaba desmanchando antes de você terminar de usar ele. Enfim, isso acaba gerando esses contaminantes aqui. E aquele negócio, criou-se uma celeuma que tartarugas morrem com canudos. E aí você dá uma pesquisada nessa história, tá aqui ó, a tartaruga, a única tartaruga que tem, realmente é um vídeo muito triste. Se você viu o vídeo dessa tartaruga, ela parece que estava com um canudo de papel no nariz, um canudo de plástico no nariz e os ambientalistas tiraram o canudo. É um vídeo muito triste. Se você procurar aí na internet, você vai achar isso daí. Mas o curioso é, se você procurar tartaruga com canudo, você vai ver que é a mesma tartaruga, tá vendo aqui? Só tem ela, ela é a única que aparece aqui. Tem alguns outros casos, tem esse caso aqui com um talher de plástico, mas curiosamente, talher de plástico não está sendo proibido em lugar nenhum, porque a alternativa a isso seria voltar os talheres de metal, enfim, tem uma aqui com um garfo de plástico, também com problema no nariz, e só isso. Aí tem algumas brincadeiras que o pessoal coloca aqui, tem algumas outras imagens de brincadeira, tem outros tipos de plástico aqui, esse caso aqui também é um caso muito comum de entrar na garrafa de cerveja, na tampa de cerveja, esse tipo de coisa aqui também, tem pouquíssimos casos disso, papel, pouquíssimos casos disso. O que você vê no final das contas é que essa história toda em cima do canudo de plástico foi uma única tartaruga que morreu com isso. Existem milhões de tartarugas no mundo inteiro, no oceano, no lugar. Mesmo que você admita, é lógico, eu entendo, se teve uma que foi pega com esse canudo, é possível que outras também tenham tido o mesmo problema, né? Mas, a gente não sabe, na verdade, isso não é um problema talvez tão grande assim, foi uma infelicidade dessa tartaruga particularmente, e o que assusta é o seguinte, qual que é o problema aqui? O problema aqui é o que eu falo pra vocês, o governo perdeu completamente o sentido de existir. Na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas percebem que o governo não resolve mais problema nenhum. E aí os políticos ficam doidos pra achar um problema pra resolver. Vê se não é isso. Saiu o vídeo da tartaruguinha com a coisa no nariz, e muita gente ficou chocada, realmente é um vídeo chocante, eu também fiquei com pena da tartaruguinha, muito trágico isso. E aí o que criou? criou-se uma comoção mundial contra canudos de plástico. Não temos que tirar o canudo de plástico que não sei o que lá porque tá matando as tartaruguinhas. Não tá não, é um caso que aconteceu, foi uma infelicidade da tartaruga sem dúvida alguma, né? Outros tipos de plástico também causaram problemas, o garfinho aqui causou, é verdade, o negócio de cerveja que causou também, é verdade, mas no final das contas sabe o que acontece? Se você pegar a estatística de verdade, o que causa mal a tartaruga é isso daqui, é rede de pesca. Infelizmente a verdade é essa. Se tem uma coisa produzida pelo homem que realmente atrapalha as tartarugas e causa muitas mortes de forma significativa, é rede de pesca. Isso na verdade é válido, a maior parte do lixo plástico nos oceanos é derivado de pesca, mais de 90%. Então fica esse pessoal prefeito, o pessoal ambientalóide aí, retardado mental ambientalóide, dizendo, ai não, não podemos usar canudo de plástico porque isso mata tartaruguinha. Cara, teve um caso de tartaruga com canudo de plástico no nariz que foi documentado. É uma infelicidade? É muito triste o vídeo? É, eu concordo, é muito triste. Isso justifica mudar todo mundo, proibir as pessoas de usar canudo de plástico? Caramba, não, não justifica. A quantidade de canudos que acaba chegando no mar e causando esse tipo de coisa é mínima. E o problema é o seguinte, onde você tem realmente o problema, que é com a pesca, o governo não se atreve a mexer. Por quê? Porque ele não tem como resolver o problema, né? Então ele acaba sacaneando a população em geral, proibindo as pessoas de usar um canudo que funciona, que é o canudo de plástico, obrigando as pessoas a usar um canudo que não funciona, que é esse de papel, que é uma bosta completa, e a troco de nada. É o que eu falo pra vocês, é o governo querendo aparecer, querendo resolver alguma coisa. não resolve problema nenhum no final das contas, só piora a situação de todo mundo, e sempre baseado no foco, é a coisa que chama atenção. Como o vídeo da tartaruguinha com o negócio no nariz chamou muita atenção, eles usaram o capital político dessa tragédia com essa tartaruga particular para fazer essa comoção toda e proibir canudos de plástico pra todo mundo usar. Um absurdo completo, sem nenhuma lógica, sem nenhum estudo de comportamento, sem nenhum estudo de quantas tartarugas de fato morrem com isso. Ah, é muito triste que a tartaruga morra com coisa de cerveja? É triste, concordo também. Justifica parar toda a produção de coisa de cerveja? Não. A única coisa que realmente faria diferença é com relação à pesca. O problema é que com relação à pesca, como é que você vai fazer? Vamos ficar sem peixe? Então, essa é a questão toda. O pessoal adora usar essas coisas aqui pra tomar decisões idiotas, piorar a vida de todo mundo e agora se sabe acaba também causando doenças nos seres humanos e também no ambiente. Essa solução estatal da coisa. Pior do que isso, não é a única vez que aconteceu isso aqui não. Eu já fiz um vídeo mostrando também que teve um estudo que disse que aquelas sacolas retornáveis de supermercado na verdade são piores pro meio ambiente do que as sacolinhas de plástico tradicional que a gente usava. Você lembra disso? Em muitos lugares foi proibido sacola descartável no supermercado, né? e a alternativa era a sacola uma sacola retornável que era uma sacola mais grossa e coisa e tal e o estudo dizia que aquela sacola só era menos impactante para o meio ambiente se ela fosse usada duzentas vezes ou mais. Ou seja, se você usar menos de duzentas vezes é melhor a sacolinha de plástico fininha normal que a gente estava acostumado antes do que aquela sacola retornável. Ninguém consegue usar aquela sacola duzentas vezes ir no supermercado duzentas vezes já é uma coisa absurda, né? E antes disso vai ter alguma coisa que vai molhar que vai estragar que vai acabar rasgando na sacola o que os caras viram é isso essas sacolas retornáveis acabavam sendo usadas algumas vezes cinco, seis vezes e depois sendo jogadas fora e aí? Adivinha? Como elas são mais grossas elas são piores para o meio ambiente do que aquela sacolinha levinha, fininha que a gente usava antes mais uma vez a idiotice ambientalóide caindo na mão de político que adora usar essas coisas para ganhar votos não, tá vendo? Tô protegendo as tartaruguinhas tá protegendo porra nenhuma a quantidade de tartaruguinhas que morria com problema de nariz de canudo em nariz era ínfima ou é ínfima ainda porque ainda morrem, né? Enfim no final das contas não se resolve nada com o governo fazendo leis esse é o ponto se a sociedade tiver interesse realmente em parar de usar canudo de plástico não precisa de lei é só deixar as pessoas escolherem naturalmente isso daí e elas vão seguir nesse sentido se elas não escolhem é porque elas percebem que o problema não é tão sério assim o governo é que tá errado sempre nesses casos Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí